Olá, bem-vindos ao canal Mensagens Espirituais. Nesse vídeo apresentaremos uma mensagem psicografada pela médium Sônia Lopes. Trata-se da história de Bernardo, que desistiu da família para seguir uma outra paixão, mas, intuído pelo seu falecido pai, conseguiu consertar o erro a tempo. E depois que você assistir a essa história psicografada, não esqueça de visitar a página Revelações Espirituais, da médium e terapeuta Sônia Lopes, onde você poderá encontrar inúmeras outras lindas histórias psicografadas. Cheguei nessa colônia depois de um período nas regiões inferiores, onde me identificava com aquela energia. Quando eu estava encarnado, eu gostava de liberdade. Herdei de meu pai a medicina. Ele me ajudou muito a me formar em uma época em que a tecnologia era modesta. Inês foi a mulher que escolhi me casar. Meu pai, sempre presente, me aconselhava. Filho, não se deixe levar com as ilusões do mundo. Lembre-se que a sua profissão de médico é para ajudar quem não pode pagar e, mesmo assim, atenda com compaixão, com amor. Papai de cabelos branquinhos, com um guardapó branco impecável, com o nome bordado. Doutor Francisco Rela. Quando ele desencarnou, eu perdi o chão. Ele era a base da minha disciplina. A ligação que eu tinha com meu pai era muito forte. Inês era uma esposa exemplar e submissa. Eu não lhe deixava faltar nada e ela cuidava da casa e das crianças. Mas aquela rotina foi me cansando. Muitas vezes me perguntava, como meu pai conseguia ter tanta disciplina e boa conduta? E nunca desanimou. Um dia chegou no consultório uma jovem muito bonita e muito triste. Só chorava. Eu não sabia o que fazer e lhe ofereci o meu braço. Ela me abraçou. A minha alma até então nunca tinha sentido tal emoção e daquele dia em diante não pude esquecê-la. Tão forte foi o que senti por ela. Lembrava sempre dos conselhos de papai. Cuidado com as ilusões do mundo. Não saia da disciplina. Me apaixonei de tal forma que esqueci da disciplina. Passava dias sem ir pra casa. Inventava sempre uma desculpa de trabalhar muito só pra ficar com a Helena. Fui aos poucos esquecendo a minha família até me separar. Sem querer me preocupar com os sentimentos de Inês e os filhos. Estava embriagado pela paixão. Um dia, bebendo vinho com a Helena, o rosto dela se transformava em outra mulher. Com um olhar penetrante e com ódio falava. Chegou a minha vez e você vai perder tudo o que me fez perder. Eu me assustei e pensei. Bebi demais. Vou me deitar. Senti a cabeça pesada. Não conseguia olhar pra Helena. Ouvi umas vozes na minha mente. Dormi e quando acordei de manhã, senti sede de ressaca do vinho. Fui tomar água e vi uma mulher em pé, de costas pra mim. Chamei. Helena? Quando ela se virou, eu gritei. Helena saiu do quarto. O que foi, meu bem? O que você tem? Parece perturbado. Eu vi uma mulher aqui. O rosto dela parecia familiar e assustador. O que tá acontecendo comigo? Aquela situação ficou insustentável a ponto de Helena separar e me abandonar. Desesperado e sem Helena, sem Inês, me tornei um boêmio, saí à noite pra beber e não enfrentar a realidade. Um dia, estava em uma roda de amigos a beber, quando avistei entrar um homem de ceblante calmo e cabelos branquinhos. Era o meu pai que disse, se levante, meu filho, vá pra casa. A casa de Inês. Ela está muito doente e precisa de você. Os amigos que bebiam comigo disseram que eu desmaiei na mesa. Mas naquele momento eu falava com o papai. Levantei e saí cambaleando. Papai me guiava. Disse ele, se levante, meu filho. Cheguei em casa e desmaiei. Estava bêbado. Quando acordei, vi o vulto da mulher e meu pai interferiu dizendo, Dulce, deixe ele em paz. Não atormente. Por que você quer destruí-lo? Ela olhava com ódio pra mim. Papai falava com o vulto. Perdoe ele, pois sei que ele não foi honesto com você, te deixando no altar e você sendo humilhado e criticada pela sua família. Você também errou tirando a sua vida. Vida preciosa que a oportunidade da reencarnação lhe deu. Você pode ter a chance de em uma próxima vida voltar com ele. Mas sem perdão, sem se iluminar e voltar pra espiritualidade pra ser ajudada e ficar cometendo mais erros, não vai te ajudar. Entendo sua dor, mas veja, você usou Helena pra que Bernardo se perdesse na vida. O ódio é uma energia horrível, uma fumaça tóxica que danifica o seu corpo espiritual. Aceite minha ajuda, é pro seu bem. Papai segurou na mão da moça e levou ela junto com ele. Vendo tudo aquilo, me sentei na cozinha e pensei, o que é tudo isso? É real mesmo? Ou estou louco? Passei café bem forte, arrumei as malas e voltei pra minha família. Chegando em casa, tive medo da reação dos meus filhos, mas quando me viram, correram pra me abraçar, instruídos pelo espírito iluminado de meu pai que vi na casa. Entrei envergonhado, Inês estava de cama com depressão. Quando me viu, me abraçou chorando e disse, Não me abandone mais, tive medo. Uma mulher de olhar raivoso aparecia pra mim. Calma, tá tudo bem agora, eu vou cuidar de você. E cuidei dela. Percebi que, mulher maravilhosa, eu tinha filhos tão queridos, como pude me perder tanto? Papai se tornou o meu mentor, que me intuía ao bem, ao bom caminho. Papai disse, Meu filho, devemos ser vigilantes nas orações, pois nunca sabemos que desafetos geramos em outras vidas. Pela nossa conduta, somos encontrados pelos desafetos. Veja, se você estivesse na disciplina e na oração, a sua energia seria outra. Somos um imã, atraímos o que o espírito emana. Os seus pensamentos e sentimentos são energias que se atraem com desencarnados que entram em sintonia. Os ensinamentos de Jesus nos ensinam sobre a porta estreita e que não é fácil passar por ela, que devemos vigiar sempre. Os anos passaram, Inês desencarnou primeiro que eu, já idosa. Eu convivi com meus filhos e netos e um dia, já cansado da idade, tinha visões e muitos desencarnados vinham falar comigo. Os meus filhos achavam que era doença da idade, mas eram desafetos. Meu querido pai vigiava para que, quando eu desencarnasse, não fosse para as regiões inferiores ou que não permanecesse lá por muito tempo. Esse dia chegou. Passei apenas algumas horas nas regiões mais deprimentes. Meu pai me acompanhava e os desafetos eram muitos. Eu pedi perdão a eles e fui levado para uma enfermaria espiritual, onde permaneci por alguns dias até me fortalecer. Depois de alguns anos, eu e Inês nos encontramos. Ela trabalhava em um posto de socorro, onde eram atendidos irmãos em total desequilíbrio, que permaneceram muito tempo em regiões inferiores, pelas razões do orgulho e do ódio. Fui chamado a ajudar e tive a oportunidade de socorrer a Helena. E assim foi por anos e anos. Eu precisava evoluir, ser melhor. Nessa cidade espiritual, encontrei tantos conhecidos e formamos uma grande família. Muitas vezes nos reunimos no grande jardim para conversar e contar as experiências vividas lá na terra. É engano pensar que a terra é o único lugar que vivemos. Aqui são as moradas que Jesus ensina. Aqui vivemos como irmãos, compreendendo e ajudando um ao outro e cada qual tem as suas tarefas a cumprir. E todo o tempo somos ajudados nas emoções, com conselhos, leituras, aprendizados, um com o outro. Agora compreendo que tudo o que sentimos, levamos para o outro plano. A CIDADE NO BRASIL